Música Estamos aqui no interior de Frederico Westphalen, na localidade de São João do Porto, onde uma agroindústria familiar, a agroindústria Bisolo, passa de geração em geração produzindo produtos de qualidade e contando com o apoio da Creluz. Então foi no ano de 1998, iniciou com o meu pai, fazendo em casa, né, um pouquinho de embutidos devido a não ter muita área de terra. Então a gente procurou achar alguma renda para incrementar a propriedade. Foi até o ano de 2004 quando a gente começou a legalizar uma pequena agroindústria. Naquela época a gente já precisou da energia elétrica. A Creluz foi parceira no início, já quando a gente precisou, já instalou para nós o reforço que precisava para ser trifásica. Em 2012 a gente resolveu de ampliar mesmo a agroindústria e começar a vender em todo o estado. Eu busquei um sócio, que é junto com a minha noiva, o meu sogro, né, a gente trabalha junto, é para ser familiar mesmo. Em 2014 foi autorizada a construção da agroindústria pela CISPOA. Em 2014 a primeira coisa que eu busquei foi a parceria com a Creluz, porque eu precisava trazer a energia até o local onde é que ia ser construída a agroindústria, onde é que está hoje aqui. Tinha que ser trifásica, porque tinha motores trifásicos, né, o equipamento todo ele é trifásico. Se não fosse a Creluz, aquela vez ali dá o primeiro passo, a gente fez uma parceria. A gente entrou com uma contrapartida e a Creluz executou a obra, puxou a energia como a gente precisava. Então a partir do ano de 2016 foi inaugurada a agroindústria que tem hoje. Há pouco tempo atrás foi feito investimentos em equipamentos mais modernos e precisou melhorar mais ainda. Então o pessoal acreditou no potencial da agroindústria e reforçou para nós a energia que está aí para ver. O equipamento melhorou muito a qualidade, então é muito importante essa parceria junto com a Creluz. Frisar também que como associado a gente não teve custo nenhum para fazer o reforço da energia, tudo. Foi muito importante essa parceria aí. E hoje a gente está tocando a propriedade aqui. O meu pai ainda está aí ajudando a gente também. E agora são duas famílias que estão envolvidas. No total são sete pessoas que trabalham na agroindústria e é uma agroindústria familiar. E está abrangendo toda a região já, a gente vende, todos os municípios da região têm o nosso produto. A gente trabalha com salame tipo italiano, linguiça colonial, linguiça de carne suína defumada, linguiça de carne suína que é o salsichão. E trabalha com lombo defumado também. Esses são os produtos que a gente está fazendo. E então a partir do ano que vem vai ter novidades também. A gente está pensando no crescimento, fazer uma ampliação na agroindústria. Queremos contar com essa parceria junto com a Creluz quando a gente precisar. Então sempre de portas abertas para a gente, a gente sabe, tem certeza disso. O repórter Creluz volta na próxima semana. O repórter Creluz volta na próxima semana.